Uma vez caiu num papo de menstruação, e aí uma mulher entrou no ar e ela entendeu que eu falei que a menstruação era uma frescura, e eu não disse isso, obviamente menstruação não é frescura, se você já conviveu com uma mulher você sabe que é o inferno, e ela entendeu isso tal, xingou pra caramba, ficou um negócio horrível, criou uma proporção terrível, e beleza, passou, aí sei lá, deu, isso era o início do mês, aí deu dia 23, chegou numa caixa pra mim do correio, com os oito absorventes usados, escrito toma aí seu filha da ****, eu falei, **** que pariu, a mulher teve a manha de convocar oito **** pra menstruar e me mandar pra dizer, toma aí seu desgraçado, vagabundo, tipo assim, adjetivou só de forma pesada, assim, os negócios horríveis, eu falei, cara,